Sinônimo de qualidade e de alta produtividade operacional, as máquinas agrícolas da fabricante multinacional alemã Horsch vem conquistando seu espaço no mercado de mecanização para a agricultura. E após quatro anos com fábrica em Curitiba, no Paraná, para atender o mercado brasileiro e países da América do Sul, anuncia investimentos na ordem de R$ 200 milhões para a construção de uma nova unidade de produção no Brasil, com inauguração para o primeiro trimestre de 2023 e a chegada de novos produtos para o seu portfólio e ampliação da sua rede de concessionários. Rodrigo Duque, diretor-geral de operações e CEO da Horsch para o Brasil e América do Sul, recebeu a equipe do Marcas e Máquinas na sua unidade de produção e apresentou, nesta entrevista, os planos da empresa para os próximos anos. O produtor aceitou e tem se agradado com os nossos produtos e as nossas tecnologias, por isso tomamos a decisão de investir aqui em Curitiba. Um fator importante nessa tomada de decisão, onde nós entendemos que nós precisamos ampliar o portfólio, tem muito equipamento sendo desenvolvido, já sendo testado no campo, que precisa de uma fábrica para que esses equipamentos possam ser fabricados. Nós temos algumas linhas de produtos em desenvolvimento, posso abrir para você que nós estamos entrando na linha de adubação, então nós temos a adubadora Evo, que é um equipamento que aplica o adubo em profundidade, temos tido resultados excelentes, principalmente em áreas compactadas, onde é necessário se aplicar o fósforo em profundidade, combinado com a descompactação do solo e, sem dúvida, um produto que está chegando, que brilha os olhos de todos nós, é o pulverizador. Nós temos muita tecnologia embarcada no nosso pulverizador e, assim como ele tem feito muito sucesso na Europa, nós queremos sim trazer esse equipamento para o Brasil e poder proporcionar essa excelência em aplicação para o produtor brasileiro. Com foco na inovação dos seus produtos para atender uma agricultura cada vez mais tecnificada, a Roche tem na sua linha de produção colaboradores especializados em cada área de atuação e aplica com tecnologia os mesmos processos que a Roche dispõe para todas as suas unidades ao redor do mundo, como explica Stefan Forwerk, diretor industrial da Roche no Brasil. Nós sempre trocamos informações, pessoas, por exemplo, nós temos em todas as áreas da produção, engenharia, temos pessoas-chave, os coordenadores, os gerentes que falam alemão, um treinamento na Alemanha para o mínimo humano, eles conhecem como nós trabalhamos lá e eles instalaram os mesmos processos aqui no Brasil para segurar a mesma produtividade, eficiência e qualidade. No dia da nossa visita, acompanhamos na linha de produção a montagem de uma plantadeira Maestro Evolution, a versão atualizada da plantadeira Maestro SW, que recebeu o novo dosador elétrico Roche AirVec, além de upgrades que aumentaram sua eficiência e facilidade de operação. Desenvolvida para o plantio direto, a máquina é biarticulada e está disponível nas versões de 24 a 40 linhas, nos espaçamentos 45, 50 ou 60 centímetros. Fabricação que recebe a tensão redobrada em todos os detalhes, desde os testes de durabilidade das peças, a montagem dos seus componentes. Tudo que chega para a Roche é feito um lote de amostra, é verificado se está dentro das tolerâncias dimensionais. Por semana, a gente tem, com certeza, um giro de 2 mil peças entrando e passando aqui para o nosso setor. Então, chegando, fazendo uma verificação e depois indo para o estoque novamente. O Cássio, a gente está olhando aqui na linha de produção, que o empenho dos colaboradores é muito grande, mas vocês aqui trabalham com um processo também muito importante, que é de vocês manterem a qualidade do produto, tal qual é produzido lá na Alemanha. Exatamente. Então, nós temos algumas implementações que nós trouxemos na Alemanha, como todo o processo de gestão de peças, gestão das ordens de produção, exatamente para facilitar todo esse processo de organização, além de outros maquinários, como, por exemplo, a unidade hidráulica, para fazer toda a checagem da máquina, toda a checagem de funcionamento da máquina também. Todos esses processos, eles vêm da experiência que a Alemanha já traz para nós também. Antes de encerrar essa nossa visita à fábrica da Roche no Brasil, fomos conhecer o novo terreno, onde a empresa já está realizando a desmontagem das antigas instalações, para dar início à construção da nova planta Fabril. Aqui vem duas unidades, uma unidade para fabricação de peças e uma unidade para fabricação de máquinas, então são algumas linhas, plantio, pulverização, preparo de solo. É muito bacana você fazer parte de uma construção de uma história e ter participado desde o início das operações comerciais da Roche aqui no Brasil é uma satisfação muito grande.